No México, o chefe dos Zetas, o grupo criminoso considerado o mais violento do país, foi detido juntamente com duas outras pessoas, próximo da fronteira com os Estados Unidos, durante uma operação militar. Trevinho, de 42 anos, tinha assumido a chefia do grupo depois da morte de Alaska, em outubro de 2012.